Todo Caboclo O Caboclo está sorrindo Fingindo ser o mais feliz na multidão Entre seus lábios o sorriso calmo e puro Porém seu peito está chorando de paixão Sua saudade é dos tempos de menino Em que sonhava com as coisas simples e belas Sua lembrança é da linda Caboclinha Das serenadas que cantava para ela Quantas vezes o Caboclo está sorrindo Fingindo ser o mais feliz na multidão Entre seus lábios o sorriso calmo e puro Porém seu peito está chorando de paixão Sua viola companheira inseparável Fiel amiga das noites em luarada Quando está triste ele aperta em seus peitos Suspir e canta chorando por sua amada Quantas vezes o Caboclo está sorrindo Fingindo ser o mais feliz na multidão Entre seus lábios o sorriso calmo e puro Porém seu peito está chorando de paixão Fingindo ser o mais feliz na multidão